Pessoal, vamos falar da Trufe Social, a rede social do Trump, que deve ser lançada hoje no prazo combinado. Olha que bacana. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Gato Cachimbeiro e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, esse aplicativo do Trump, essa rede social do Trump, é algo bastante aguardado, como eu falei para vocês. É algo que pode mudar o panorama das redes sociais por aí, justamente por ser uma rede social de direita, uma rede social não esquerdista. Então, pode ser que seja uma coisa realmente revolucionária, tem o potencial para isso. Se vai ser de verdade ou se vai se juntar ao Getre, ao Parler e a tantas outras que estão aí ainda como opção, funcionando bem e coisa e tal, mas ainda com uma utilização abaixo das redes tradicionais, a gente não sabe. Vamos ver isso à medida que a coisa se desenrolar. O fato é, estava programado para hoje, dia 21 de fevereiro, segunda-feira, a liberação desse aplicativo no site da Apple Store, do iPhone. Eu já olhei no meu iPhone, não tem nada lá ainda, mas falaram que ia ser liberado hoje, deve ser hoje ao longo do dia. O dia acaba às 23 horas e 59 minutos, já dizia o pessoal lá da equipe de desenvolvimento que eu trabalhava. O prazo é hoje? Pois é, até 23 horas e 59 minutos. É hoje ainda. Enfim, vamos ver como é que vai chegar esse aplicativo aí. Eu tentei entrar no endereço web, está dando este erro aqui, erro acesso negado. Provavelmente o aplicativo está liberado apenas para determinados IPs, eu não sei como é que vai ser o lançamento. Se vão lançar para o mundo todo ou se vão lançar apenas para os Estados Unidos e depois fazer um rollout para o resto do mundo. Também pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Existe uma data comemorativa lá nos Estados Unidos, que é o dia do presidente e coisa e tal, que é agora justamente. E provavelmente o Trump vai usar isso para fazer esse lançamento e coisa e tal. Enfim, a gente ainda não tem uma visão muito clara do que é o aplicativo, o que ele pode. Pode vídeo, por exemplo, ou é mais um Facebook da vida? Ou é um Twitter da vida? A gente não tem ainda mais uma visão muito boa do que é exatamente esse aplicativo do Trump. Vamos aguardar para ver isso aí. Nos próximos dias a gente deve ter uma noção melhor. A grande vantagem, como eu falei, é essa. Ele é um cara que tem um peso muito grande. Tem um peso tanto do ponto de vista de investimento, de dinheiro, ele consegue levantar, conseguiu levantar uma grana para montar essa rede. Então eu não sei se a rede vai ser muito boa, se vai funcionar direitinho. Certamente vai sofrer muitos ataques hackers, não tenha dúvida alguma. Eu não duvido que esse tipo de coisa já seja alguma forma de proteção para esse tipo de situação. Mas o fato é que vai sofrer muitos ataques hackers. E temos que ver, vai funcionar legal, vai ser uma coisa bacana. Isso é uma coisa que é um desafio, que na verdade é o maior desafio de todos quando se trata de rede social. Ela tem que funcionar bem. Se ela começar a dar muito problema, ficar muito chata de usar, o pessoal acaba fugindo. E aquilo que eu falei para vocês, é a grande importância de ter esse tipo de rede, uma alternativa ao YouTube, mesmo que não seja uma alternativa libertária, porque tudo indica que a truque social, que é a rede do Trump, ela vai pender para o outro lado. Ou seja, ela pode também censurar coisas do lado de lá. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que todo mundo tem o direito de, na sua plataforma, censurar quem quiser censurar. Não acho que seja uma coisa positiva, mas que é um direito da plataforma, é. E no final das contas, o fato de você ter um mercado aí já ajuda. Por quê? Porque agora, toda vez que o YouTube for cancelar um criador, toda vez que o Facebook for cancelar alguém, ele vai ter que se perguntar, caramba, olha só, será que eu posso mesmo cancelar esse cara? Porque esse cara vai para a truque social, vai para a rede do Trump, vai para outra rede. Então, no final das contas, começa a ter essa preocupação das empresas de não ser tão censuradora. É o que eu falo para vocês. Num livre mercado, numa ética libertária, em tese, o dono de uma loja pode fazer as maiores atrocidades. Tipo, ah, não quero pessoas abaixo de 1,60m na minha loja. Eu só gosto de gente alta, só quero gente alta aqui na minha loja. Pode fazer isso? Poder, ele pode. É a loja dele, a propriedade privada dele. Em tese, ele tem o direito de fazer isso. Como que você resolve o problema da discriminação? Você, simplesmente, o mercado cuida disso. Por quê? Porque a loja do concorrente dele vai aceitar a gente de todas as alturas. Então, no final das contas, ele vai ter prejuízo, o vizinho, o comércio ao lado vai ter lucro, a tendência é a loja dele ir à falência e acabar com esse problema. Qualquer loja, qualquer rede social, qualquer aplicativo que tenda a bloquear pessoas, por qualquer critério que seja, vai acabar sendo excluído socialmente. Por quê? Porque no livre comércio ganha mais quem tem mais cliente, quem tem mais lucro, quem gira mais dinheiro. Essa é a importância de você ter um concorrente à altura das redes sociais que estão por aí. Ninguém espera que essa trufe social vai surgir e já vai fazer concorrência ao YouTube. É lógico, ela vai começar agora. Todo software, no início, tem uma fase de adaptação que é lenta e coisa e tal, mas é o que eu falo. O Trump tem cacife, tem grana, tem personalidade para fazer isso crescer muito rápido. Então, é lógico, no início vai ser só mais uma rede como outras tantas por aí, não tenha dúvida disso. Mas se for um projeto bem feito, se for um projeto que agrade as pessoas, com o dinheiro e com a capacidade de mobilização dele, eu tenho certeza que em muito pouco tempo ela vai estar aí no topo das paradas, começando a ameaçar essas grandes redes que tem por aí. Vamos aguardar a liberação. Estou ansioso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.